Vamos lá? Você está? Caramba, você está? Posso parar a palminha? Hei de ser só meu Se a minha mãe me deixar Disse-lhe que um dia hei de voltar Nem que seja para ela ver Se estou de saúde e bem comido Pois é assim que tem de ser Hei de ser do mundo Se o meu mundo me deixar Disse-lhe que era para não Voltar Por ter tanto para ver Se estou de saúde e bem comigo Então é assim que tem de ser Hei de ser só meu Se a minha mãe me deixar Disse-lhe que um dia hei de voltar Nem que seja para ela ver Se estou de saúde e bem comido Se estou de saúde e bem comido Então é assim que tem de ser Hei de ser só meu Se a minha mãe me deixar Ai de ser só meu Disse-lhe que um dia hei de voltar Nem que seja para ela ver Nem que seja para ela ver Estou de saúde e bem comido Pois é assim que tem de ser Hei de ser do mundo Se o meu mundo me deixar Disse-lhe que era para não voltar E ter tanto para ver Se estou de saúde e bem comigo Então é assim que tem de ser Se estou de saúde e bem comido Então é assim que tem de ser Então é assim que tem de ser Então é assim que tem de ser Há pouco estava a comentar Que o sítio mais estranho Que tinha tocado Tinha sido uma farmácia Até hoje Porque eu também nunca tinha tocado Numa fábrica de cerveja Portanto provavelmente O sítio mais estranho No bom sentido Foi aqui Isso foi um projeto De uma associação De lá de Passos de Ferreira Que é onde eu sou Que é com Passos Passos a publicidade Que tivemos a ideia De fazer concertos improváveis Chamava-se o Improvavelmente O programa chamava-se Improvavelmente E chegamos a gravar em sítios Eu numa farmácia O pessoal no quartel de bombeiros Num carro bem antigo Fomos fazendo assim Uma série de filmagens E pronto E eu fiquei com a farmácia As senhoras a entrar E olhar Tipo O que é que se passa aqui Sim É assim Eu cresci sempre Em volta de pessoal Ou ligado à música No caso dos meus tios Por bandas de rock Naquela fase dos anos 90 Que lá em Passos Ferreira Existia muito A cena do rock As bandas de garagem Era um nicho muito forte Inclusive Criou-se na altura Acho que era um Eu ia dizer concurso Mas não tenho certeza Se era um concurso Porque houve um ajuntamento De bandas Que era o Passos Rock 97 Houve bandas que nasceram Só para terem a oportunidade De gravar um tema Para aquele CD Era um CD duplo Eu não me lembro bem Não é que nessa altura Tinha quatro anos Ou coisa do género Mas a ideia que eu tenho É que foi mesmo isso Houve bandas Aquilo teve um boom Tão grande Era um nicho cultural Tão forte Que houve bandas Que se criaram Precisamente só para participar Mas o meu início na música Foi muito assim A minha mãe Dava aulas de música Na escola infantil De música Comigo na barriga Estive sempre Metido nisso Mas desisti da música Ainda de vezes A cena do solfejo Eu dizia que não queria ir mais Aos oito anos Desisti Depois aos doze Fui para a bateria Decorava as cenas Em vez de olhar para a pauta O professor Marrava comigo E eu desistia Até com os quinze anos Pá Vi miúdos a tocar Guitarra Com sete ou oito anos A tocar guitarra Mesmo bem E eu passei fogo Nem sempre a sair Sempre a sair E gosto tanto de música Podia Pode ser que seja por aqui Já experimentei sopa Já experimentei bateria Fui por ali E pá E no prazo de um ano Estava a ajudar o professor A dar aulas aos mais pequenitos Ganhei-lhe mesmo gosto E nunca mais parei Isto foi em 2009 Para aí E depois daí A questão da escrita Também nunca fui Muito da escrita Mas para fazer canções Não sei porquê as chamava-me Não é que eu escreva bem Mas dá-me gozo E expressar-me dessa forma Ser eu a escrever as próprias letras Dá-me um certo gozo E basicamente foi isso E entretanto Esse tal nicho De passos Perdeu-se um bocadinho A questão das bandas de garagem Perdeu-se E aí também entrou A tal associação Que eu falei há bocadinho Com passos Para preservar um bocadinho Aquilo que ainda há De músicos E de bandas Em Passos Ferreira E para dinamizar E para dinamizar também Se um dia for Ao Algarve tocar Tente levar discos De outras bandas Para promover Para que numa próxima Sejam eles a irem lá E é um bocadinho E é um bocado Essa é a ideia Para poder nos ombros deles chorar Pede para guardar Umas roupas no armário Sem saber Se lhe há de voltar A dormir Pede por um beijo Enquanto lhe dá Um abraço Mas nem ela sabe O que está Para ali A sentir E nisto Sai Só lá Para as sete Da manhã Ou então Não fica Fingindo Que mora lá Ele faz-lhe um café E vai voltar A dormir Mas ela fica Ali parada Sem saber O que senti Faz contas de cabeça Só o quanto isto vai durar Mas não sabe bem Tenta perceber Como pode melhorar Isto que agora tem Isto que agora tem Repara como é bom Não saber como é Estranho como tudo começa Mas apenas Duas torradas E um café A ver A ver A ver A ver Amém. 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 A questão do gravar também foi uma sorte porque eu tinha metido já na ideia de ter o meu espacinho em casa para poder ser autónomo, para não ter que ir ao estúdio dos meus amigos, ensaiar ou o que fosse. Amém. E mal a cabo de ter as coisinhas prontas, surge a pandemia. E eu, pronto, ao menos esperaste que eu tivesse isto pronto. E eu já andava com a ideia de gravar há muito tempo. Tinha a ideia de gravar em casa, inclusive a fotografia da capa é de abril de 2019. Quando a minha namorada tirou aquela foto e disse, não, isto tem que ser uma capa de um álbum gravado na sala porque está mesmo aconchegante. E foi. Já estava com essa ideia há muito tempo. Aliás, as canções, embora possam ser levadas para a interpretação de quem está sozinho, fechado, as canções são antigas. Tem lá canções de 2016. Eu só fui à gaveta a buscá-las e trabalhei-as um bocadinho melhor porque estava em casa, não é? E tinha tempo e espaço para isso. Criativamente, não foi fácil porque eu estava a adaptar-me ao estúdio. Era tudo material que eu tinha acabado de ter e estava a aprender ao mesmo tempo que fazia. O meu amigo que misturou e masterizou o disco, o João Souza, basicamente deu-me um workshop por vídeos de WhatsApp. Pá, põe um micro assim. Quando for a tocar assado, põe um micro assado. E ajudou-me muito a aprender porque estava sozinho, não é? Foi muito fixe, no fundo, juntando essa parte da aprendizagem. Com a sorte que eu tive de não perder o trabalho, digamos assim, acabou por se passar muito bem a quarentena. E lá está, fui produtivo também, que é algo que nós devemos tentar sempre ser. Por muito que as coisas não corram para o lado que nós queremos. Eu gravei tudo com um teclado MIDI, os tambores. É tudo gravado em MIDI, fora a guitarra, a harmónica e a minha voz. Foi tudo com um teclado. Só que na altura, quando eu meti o trombone, o João a misturar disse Apá, isto soa muito a computador, vamos falar com o Xavi. E o Xavi tocou hoje connosco. E eu pedi-lhe, apá, consegues gravar isso em casa, mandas-me. Ele tinha um gravadorzito bem jeituoso. Gravou, mandou, está impecável, bora para misturar. E depois na altura de tocar, claro que ele tinha que vir, não é? Fazia todo sentido. Ensina-me o desenho do teu rosto. Já que posso nunca mais o ver. Mostra-me o retrato com o sol posto. Só para o caso de eu me esquecer. Mostra-me a cara que fazes quando és o oposto. De tudo aquilo que estás a ser. Ensina-me a hora boa para almoço. Que eu não tenho o que fazer. Hei de ser do mundo se tu me deixares. E guardo o meu amor em tantos lugares. Assim ninguém o vai descobrir e ele vai estar lá. Quando me ensinares o desenho do teu rosto. Já que posso nunca mais o ver. Mostra-me o retrato com o sol posto. Que eu não tenho o que fazer. Mostra-me a cara que fazes quando és o oposto. De tudo aquilo que estás a ser. Que eu não tenho o que fazer. Ensina-me a hora boa para almoço. Que eu não tenho o que fazer. Hei de ser do mundo se tu me deixares. E guardo o meu amor em tantos lugares. Assim ninguém o vai descobrir e ele vai estar lá. Quando me ensinares o desenho do teu rosto. Eu tento não pôr grandes expectativas em nada. Nós fizemos três ensaios. Salvo erro. Para este concerto. Mas estamos na ideia de... Vamos continuar todas as semanas a preparar. Os que nós temos apalavrados. Tenho quase certeza que não vão acontecer. Por uma questão de cautela. Um deles está num sítio que é um dos focos de Covid no país. Quase certeza que não vai acontecer. Não foi tornado público. Por isso não vamos ter que cancelar nada no fundo. E o outro era no Porto. Vamos ver como é que a organização está a tratar das coisas. Mas vamos preparando na mesma. Quando surgir estamos prontos. Eu gosto de ver as coisas assim. Em vez de... Será que vai? Será que não vai? Pá. Vamos fazer a nossa parte. Se der estamos prontos. E acho que deve ser assim. Olha. Quero-vos agradecer. O convite no fundo. Foi um convite entre aspas. Mas uma parceria. Acho que o vosso trabalho é de louvar. Porque faz muita diferença ter alguém que promova e que leve as coisas. A públicos que se calhar ainda não cheguei. Não é? E pode abrir muitas portas. E por isso muito obrigado. Que eu não tenho o que fazer.